O governador Valadar não deu trégua no fim de semana. Um homem foi assassinado próximo a um bar no bairro Santos Dumont 2. A polícia continua as buscas para prender os criminosos e descobrir a motivação do crime brutal. A reportagem está aqui, pode balançar. A vítima estava na porta de uma casa no bairro Santos Dumont 2. Segundo a polícia militar, o Eliton Dias Vieira, de 54 anos, não teria passagens criminais. Segundo informações, é um cidadão que apenas consumia bebida alcoólica e a princípio não tinha envolvimento com o crime. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Houve um chamado de 190 que um cidadão estava caído ao solo, possivelmente disparo de armas de fogo. Ao chegar, a gente deparou com o cidadão ao solo e a princípio foi atingido com um disparo na região da cabeça e já sem vida. Segundo a polícia militar, dois homens e uma bicicleta se aproximaram da vítima. Um deles sacou uma arma de fogo e efetuou um único disparo contra a cabeça do homem, que não resistiu ao ferimento e morreu no local. Os criminosos fugiram em seguida. A polícia ainda investiga o que teria motivado o homicídio. A rua onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos de perícia. Em seguida, o corpo da vítima foi levado ao IML.